Esses dias mesmo eu tive com um irmão, que Deus falou pra ele que ia abençoar ele. Ele falou, mas que jeito o senhor vai abençoar ele? Ele falou, eu tenho as ferramentas, tenho os caminhos. Aí, irmão, chegou um senhor pra vender uma fazenda pra ele. Ele falou, vim te vender uma fazenda. Ele falou, não tenho dinheiro nem pra comprar nenhum prego pra pôr nessa fazenda. Imagina a fazenda. Ele falou, eu vou te vender por 5 milhões a fazenda, mas você vai pagar pra mim só quando dá certo, quando você puder. Ele falou, bom, se é assim, então eu compro a fazenda pra pagar quando puder. E comprou a fazenda por 5 milhões. Chegou o dia lá, irmãos, começou a sobrevoar o helicóptero e aterrizou na fazenda lá que não era dele, ele tinha que pagar, né? Aí até fez o helicóptero e saiu uns homens muito grandão, uns homens meio avermelhados assim, parceiros irlandeses. E vê aqueles homens com a pasta, com o notebook na mão, tudo desceu lá e falou assim pra ele. Nós estamos montando uma usina de álcool aqui, por perto, e vamos precisar aqui de muitas áreas pra plantar cana. E sobrevoando aqui, vimos esta área dessa fazenda e viemos te propor pra você arrendar essas terras pra plantar cana, pra fazer moer com matéria-prima da usina. E aí ele falou, quanto vocês pagam? Ele falou, nós fazemos um contrato com você de 5 anos pra usar suas terras e pagamos 1 milhão por ano. Dá 5 milhão. Já vamos fazer o cheque agora. Ele falou, tá feito, onde é que assina? Aí já pediu lá, assinou, deu o cheque de 5 milhões pra ele, e aí vão pra usar a terra dele por 5 anos. Ele foi lá e pagou o dono da fazenda, que não era dele. Ele vendeu, mas não tinha pago ainda, ou comprou, mas não tinha pago. Foi lá e deu o cheque de 5 milhão pro dono da fazenda, falou, daqui 5 anos, acaba o contrato, e eu sou dono da fazenda, ganhei 5 milhões em 5 anos. E aí passou os dias, passou os dias, e não chegava o pessoal lá pra plantar cana. E esperou 6 meses e falou, mas não vem plantar cana aqui. Derrubar cerca, tomar, plantar cana, preparar o solo e tudo. Aí passou mais de 6 meses, o helicóptero de novo, terrizou lá. E só aqueles homens outra vez, vem lá, falou assim, olha, deu uma briga na sociedade, não vai ter usina, não vai ter nada, eu só vim te avisar que você pode ficar com a fazenda, que ninguém vai plantar nada aqui. Como foi nós que reincindimos o contrato, então 5 milhão é teu. Glória a Deus. Então é assim que Deus faz, irmão, quando a gente serve a Deus, de um puro e sincero coração. Um dia eu estava lá na igreja onde eu moro, e aí meus irmãos da administração, falou, mandário, avisa a irmandade de dar uma reforçadinha na coleta, que segunda-feira nós precisamos de 20 mil. Compramos um terreno parcelado, e segunda-feira cai uma das parcelas, e é 20 mil pra pagar. Eu falei, irmãos, mas vocês têm que falar com antecedência, não vai dar 20 mil numa coleta hoje. Aí ele falou, mas eu não falo aí, Deus é que sabe. Aí eu falei com a irmandade, dessa necessidade, e até quando eu fui contar a coleta, eu fui junto lá, deu 800 reais, pra 20 mil, e da parte estava 19 mil e 200. Aí eu fui pra casa, orei, eu queria dormir, o telefone tocou, e eu fui atender, e uma voz falou assim, Paz, Deus, falei, amém. O irmão falou que a administração precisa de 20 mil pra segunda-feira? Falei, é, irmão. Ele falou, vou dar os 20 mil. Falei, quem tá falando? Ele falou, a coleta não é secreta? Falei, então não interessa meu nome. Aí ele falou, eu quero o nome da conta da igreja, pra me depositar o dinheiro. Falei, eu não sei o nome da conta da igreja, quando mexo com administração, mas vou passar o telefone do tesoureiro pro irmão ou irmão. Então, depois vem com ele, ele te passa o número. Passei o número do tesoureiro, na segunda-feira estavam os 20 mil lá em nós. Aí eu passo os dias, meus irmãos, de novo, vamos dar segunda-feira agora, vamos precisar de 15 mil. Falei, irmão, vocês têm que falar antes, já falei, assim, num dia pro outro, não era domingo, precisando pra amanhã. Ele falou, mas você lembra lá daqueles 20, lá, não deu certo? Eu falei, ah, deu certo, foi um milagre que Deus fez, mas nem todo dia. Aí eu falei também dos 20, deu só 400 reais, irmão. Faltou 14 mil e 600. Aí, cheguei em casa, o telefone trocou de novo. Paz, Deus, irmão, aquela mesma voz. Falei, amém. Bom, falou dos 15 mil, eu vou dar os 15. Falei, você é um dos 20? Ele falou, só dos 20 eu vou dar os 15. Aí que eu perdi o telefone do irmão, lá eu preciso do número da conta, do número do telefone do irmão, pegar de novo. Pra resumir, irmãos, ele depositou 152 mil reais na conta da igreja. Então, os irmãos ficaram assustados e falaram, mandário, nós não vamos gastar esse dinheiro, não sabe não quem que é essa pessoa, quem que está dando esse dinheiro, se esse dinheiro é limpo, é um dinheiro legal, é um dinheiro ta, ta, ta. E nós precisamos descobrir quem é essa pessoa aí, senão nós não vamos usar esse dinheiro, vamos guardar lá, porque não conhecemos quem é que está dando tanto dinheiro na igreja. Aí foi, 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 investigando, perguntando e tal, até que descobrimos ele. Aí trouxemos uma reunião. Falei, irmão, irmão, por gentileza, poderia falar, de onde procede esse dinheiro? Porque a sua esposa sabe do dinheiro, sua família sabe, que o irmão deu 152 mil na igreja. E aí ele falou, sabe, todos sabem. E eu vou contar então, ele não era da nossa cidade, era do Mato Grosso do Norte. Ele falou assim, eu comprei uma fazenda lá no Acre, paguei um milhão na fazenda. e acontece que meu ramo é industrial, eu não mexo com fazenda, eu não entendo de boi, de arroba de boi, negócio de boi, não entendo. Aí me arrependi de ter comprado a fazenda. Falei, por que que eu fui comprar a fazenda se eu não mexo com fazenda, não é meu negócio? Vou vender essa fazenda. Aí anunciou para vender a fazenda pelo mesmo um milhão que ela havia comprado. Aí, quando ele foi anunciar para vender por um milhão, Deus visitou ele, ele falou assim, pede quatro milhão. E ele anunciou por quatro milhões na fazenda. Aí uma pessoa interessada ligou para ele, ele falou, eu tenho uma fazenda aí, fronteira com a sua divisa, eu queria comprar a sua para emendar a minha. Quanto é que você pede na fazenda? Ele falou, quatro milhão. O homem falou, é minha. Eu posso pagar um milhão por mês? Ele falou, eu posso pagar o pódio. O senhor mora onde? A pessoa falou, eu moro em Presidente Prudentes, que é a minha cidade. Então, ele veio a primeira vez para receber o primeiro milhão e ficou hospedado no hotel, que é vizinho da igreja. Aí ele do hotel, viva a igreja, a central. Aí ele foi lá congregar. Ele falou, a primeira vez que eu fui para receber o primeiro milhão foi quando o homem falou dos vinte. Aí Deus me visitou e falou para mim assim, eu te dei três milhões no negócio. Você ganhou três milhões no negócio da fazenda. Você não vai deixar os vinte mil aqui? Sim, senhor, deixa os vinte mil. Aí daí, mais uns dias, ele voltou para buscar o segundo milhão. Foi quando eu falei dos quins. Ele falou, eu congreguei Presidente Prudente quatro vezes só para buscar esses milhões e toda vez que eu vinha, o irmão falava. Glória a Deus. E foi as quatro vezes. eu deixei cento e cinquenta e mil. E aí, então, eu falei para a administração, pode gastar o dinheiro que a coisa é boa. Glória a Deus. Então, amados irmãos, não é que ele está aqui incentivando ninguém a colaborar nas coletas, mas é uma ilustração, uma didática de que a benção está nas mãos de Deus. Quanto mais sirvamos ao Senhor, mais ele nos abençoa, seja de uma forma ou de outra nessa terra. Eu trago saudações da Irmandade Presidente Prudente. Também tive congregado irmãos lá em Rayanes, em Ratsa, num culto de conselho para a Irmandade, em Fall River. ter outro filho que mora lá, na região do Cape Cod, e congregando por lá, trouxe saudações, cheguei ontem aqui com a minha esposa para visitar meu filho, minha nora e minhas netas, e congregar com a Irmandade também devem ficar aqui uns 10 dias, mais ou menos. Dia 14 vamos voltar, que dia 16, 17 temos reunião lá no Maranhão, Deus dá graça de atender também o estado do Maranhão junto com o Davi Trevisan, e se o Senhor tem nos guardado, nos abençoado nessa viagem que temos feito, e irmãos, nos protegido, também tive na Itália, em Israel, onde trabalho, trouxe saudação e levarei as rostas com a santa paz de Deus. Amém! Deus deu a graça de batizar, irmãos, um pastor da Igreja Batista lá no Rio Jordão, e é assim, a gente, ultimamente vê diversos irmãos que têm às vezes um desejo de estudar a Bíblia, de aprender coisas da Bíblia, não é ruim, é bom, mas, irmãos, tem muitos que estão se atropelando e se perdendo, porque mergulha num assunto que não tem uma base espiritual e acaba se perdendo. Não que eu seja um experto na Bíblia, mas, irmãos, eu tenho um livro editado, sou autor de livros, entende? Viajo para onde foi escrito a Bíblia, eu conheço palmo a palmo, eu fiz pesquisas e pesquisas sobre tanta coisa da Bíblia, mas, quando você entra pelo caminho da teologia, é um perigo, e estamos numa época dessa ansiedade, eu diria que até o espírito, porque está produzindo mais efeito ruim do que benéfico. Ah, não vou mais na congregação porque falou isso, falou aquilo, não tem estudo bíblico, não tem que estar. E sabe o que acontece? E eu de lá também para cá, é pastor batizando, daí tem amigos meus que são pastores, pessoas de conhecimento teórico muito forte, e eles falam assim para mim, irmão Dário, que me chama de irmão, irmão Dário, quando eu tenho uma, eu preciso de uma resposta de Deus e eu vou às escondidas na congregação. Glória a Deus! A essência de irmãos da palavra, a essência da palavra, não tem em qualquer lugar, perdoa a falácia do evangelho, mas irmão, não tem tantos lugares assim não. Nessa viagem, mesmo que fomos para a Bahia, vou contar para os irmãos, que é o poder da palavra, que não se ache em qualquer lugar a profecia da palavra. Irmão, fazer uma análise de texto, se aprofundar em conhecimento de texto bíblico, é uma coisa, a essência que é a virtude, não se acha, isso tudo. Glória a Deus! Nós fomos viajar, como eu falei, fomos para Minas, e o irmão sentiu da gente entrar na primeira placa, sabe o que havia acontecido naquela cidade? Havia um irmão chamado Moisés, um empresário, uma pessoa empreendedora, ele tinha uma concessionária de carros ali na cidade, chamada Monte Carmelo, onde entramos, e esse irmão tinha uma concessionária, e ele naquele dia perdeu três carros zero, levou um prejuízo de três carros, ele perdeu naquele dia, e ele chegou muito triste na casa, e foi contar para a esposa o prejuízo, e a esposa tomada também talvez uma certa arrogância, falou, mas você fala que você é o melhor empresário que tem na cidade, que você é inteligente, que você é próspero, que você é isso, você fala tanta coisa, e você viu, você vendeu três carros para ladrão, uma criança não faria isso, então você, por favor, não me diga mais que você é o melhor empresário da cidade, com essa barbaridade que você acabou de fazer, e foi, e falou, bem, eu estou nervoso, maneira aí com as críticas, não, você não é empresário bom, coisa nenhuma, aí que ele fez, deu um tapa no pé do ouvido dela, que estourou o tímpano, e ela pegou uma cadeira na cabeça dele, fez um galo desse tamanho, aí o alô com o tímpano estourado, e eu com o galo na cabeça, na cadeirada que ela deu, aí foi tudo para a casa do cooperador, chegou lá, o cooperador falou, nós vamos nos divorciar, vamos nos quitar, aí o cooperador falou, olha irmãos, eu estou vendo a irmã com o tímpano furado, o irmão com o galo na cabeça, se eu mandar vocês juntar, aí vocês se matam, lá vai para o corpo de mim, o ministério que mandou o Nii, e eu não vou mandar o Nii, nem vou mandar largar, por quê? Porque eu não posso mandar largar, o Nii também, gente que eu estou vendo seis dois, um que fizer com o outro, aí, pode dar problema, mas foi o seguinte, vai na igreja hoje buscar a palavra, bem-aventurado aquele que põe Deus no centro da sua vida, irmão, porque tem aqueles que falam, eu decidi, não amo mais, casamento está acabado, eu decidi, quem é você para decidir? Deixa Deus decidir a tua vida, põe a Deus no centro da vida, não nós, irmãos, e o que aconteceu? O irmão falou assim para eles, eu não vou mandar o Nii, eles separavam na igreja, e Deus vai mandar alguém de muito longe, de fora, e o que a palavra falar, vocês fazem, e vieram tudo para a igreja, ele músico, era organista, era furado, dele com o galo na cabeça, vieram para a igreja para ver o que Deus ia falar, e o cooperador chegou a hora de atender o culto, e não tinha ninguém de fora, ele levantou para atender o culto, falou, senhor, eu não posso pregar, a Miriam está ali, que era o nome dela, o Moisés está aqui, eu falei para eles, que viriam os irmãos de fora para pregar hoje, e eu não posso pregar, eles eram a hora da testemunhança, e não tinha ninguém na igreja, só ele, o cooperador, foi a hora da testemunhança que nós entramos na igreja, aí já sentamos no primeiro banco aí do ministério, o cooperador já começou a falar a língua da glória a Deus, chegou os irmãos de longe aí para pregar aqui hoje, que eu não posso pregar, e irmãozinho, levantamos lá e Deus deu a palavra, Deus falou o nome dele e o nome dela, e o nome dela, Moisés, você está aqui hoje, Miriam, Miriam e Moisés, seis dois, vai voltar de mão dada para casa hoje, glória, e Deus tomava os dois chorando, irmão, isso é o poder da palavra, fundamento de texto bíblico, de teologia, não tem isso, irmão, glória, e ela falou com os dois, terminou a conta e veio os dois aqui na frente chorando, falou o São Moisés, ela falou o São Miriam, se abraçaram, se reconciliaram, daí nós nos convidaram para comer uma comida típica mineira chamada tutu, e nós fomos comer tutu a mineira na casa dos dois, dando glória a Deus, porque a palavra rasgou os planos do diabo, e nós pesquisar, dicionário bíblico, entrar em fundamento, bíblico, glória ao nome do Senhor, irmãos, não um conhecimento teólogo, um conhecimento material, mas a essência do Espírito, irmão, falta, eu digo isso porque, não vou dizer que eu sou experto de fazer na Bíblia, mas eu amo e conheço a Bíblia, e trabalho lá onde foi escrito a Bíblia, glória ao nome do Senhor, e a gente sabe, se for falar de Bíblia, irmãos, tem muita coisa que às vezes é necessário, irmãos, falar, orientar, mandado, para que leia a Bíblia, que oriente-se pela Bíblia, mas, irmãos, tem que ter cuidado, coitado, para não meter o pé pelas mãos, quantos que estão deixando a congregação, para ir atrás de estudo bíblico, estão largando o pão, e atrás de farelo, glória a Deus, glória a Deus, voltando novamente, o que Cristo já nos libertou, que foi da lei, a lei de 613, regras, 613, mandamentos, Moisés foi o maior legislador da humanidade, não tem senador, não tem deputado, que legislou, ou que decretou 613 leis, Moisés foi, Jesus quando veio, quebrou 611, dos 613 de Moisés, Cristo deixou só dois, mandamentos, amar a Deus, acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, acabou, glória a Deus, o que fazem, estão voltando, para a lei, que tem que saber, se estão os nossos irmãos, que são analfabetos, e que não tem conhecimento bíblico, não vão ser salvos, tem que ter, entendimento, a bíblia já é, auto explicativa, ela já se explica, quando a pessoa, vai atrás de alguém, para dar um curso bíblico, você já está indo o que, atrás de uma ideia, de um homem, de um pensamento, de uma coisa, que ele pensou, e ele descobriu, por si próprio, você vai seguir, uma mentalidade, de um homem, quando você pega a bíblia, você segue, a mentalidade, do Espírito Santo, ora a Deus, e lê a bíblia, ora a Deus, e cansa, senhor, eu vou ler, como é que eu faço, para ler a bíblia, você primeiro, ora, e abre, onde se abre, você lê, se não entendeu, pede orientação, a Deus, e o senhor, vai orientando, vai ensinando, sempre tendo, o dicionário, da língua, o dicionário, bíblico, irmãos, para entender, alguma palavra, que a gente não entende, abriu de novo, abre, de outra parte, lê, pode reunir, família, em casa, reúne a família, toda quarta-feira, vamos ler a bíblia, ora, Deus primeiro, abre a bíblia, lê, e pede de Deus, uma guia, uma interpretação, não fazer aqueles cursos, irmãos, de teologia, de tanta profundidade, que saber, se nós somos, irmãos, pentecostais, se somos isso, se somos aquilo, e umas coisas, que não chegam, em lugar nenhum, então, o que Deus dá, de falar aqui, irmãos, porque a gente conhece, eu fui no Rio Jordão, agora, e Deus deu a graça, de batizar o pastor, de, muitos anos, dessa igreja, evangélica, por quê? porque ele foi expulso, de lá, e outros, que vão, na congregação, buscar a santa palavra, Deus seja louvado, Amém!